Esse vídeo é um ataque direto ao sexo, não é uma piada e eu preciso da ajuda de todo mundo que odeia sexo nesse vídeo aqui. Se você usa o TikTok, com certeza você já viu uns vídeos assim na sua For You. Ou assim, ou assim. Sendo a maioria deles gravados por menores de idade. E hoje eu decidi que eu, Pedro Vogel, ou Peu Vogel se você preferir, vou ser o cara que vai acabar de uma vez com esse conteúdo aqui no aplicativo. Com a colaboração de vocês, é claro. Olha o que eu fiz aí rapaziada, olha o poder que cada um de vocês, que também odeiam esses vídeos, tem nas mãos. Essa mina postou esse vídeo aí, né, dizendo pra 700 mil pessoas que gostam de ouvir homem gozado. Tranquilo, tranquilo. Eu não vou fazer nada, só quero que vocês observem o poder que vocês têm. Abri o Instagram, né, Instagram bonitinho, todo arrumado. Fui nas fotos marcadas, desci um pouquinho e olha o que eu acho. A mãe dessa adolescente. Olha o poder que vocês têm nas mãos quando encontram um vídeo assim. Eu poderia muito bem mandar essa mensagem. Poderia muito bem mandar essa mensagem pra mãe dela. Mas eu não vou mandar. Porque esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é um aviso. A partir de agora, mano, todo vídeo que eu vejo no TikTok, principalmente se for de menor de idade, eu vou mandar pro pai e pra mãe. E eu não quero nem saber, mano. Se postou pra 700 mil pessoas verem, papai e mamãe vai ver também, mano. Então se você posta esse tipo de conteúdo aqui, mano, e não quer que seus pais vejam, é melhor você me bloquear, mano. Melhor você me bloquear. Só que lembra que você não vai conseguir bloquear todo mundo que tá vendo esse vídeo, não, dog. Então resumindo, rapaziada. Vi um vídeo de... Foi o menor de idade que postou. Pode me marcar no vídeo que eu faço trabalho sujo. Ou você mesmo. Você mesmo pode fazer se você quiser. Eu acho até melhor, mano. Se todo mundo adotar essa causa, vamos juntos acabar com... Só que no TikTok. Ninguém aguenta mais esta porra. Ninguém aguenta mais esta porra.